Os alunos da Escola Municipal Laurindo Parmegiane participaram na manhã desta terça-feira, dia 8, do treinamento de evacuação da área escolar em caso de sinistro, realizado pelo Corpo de Bombeiros de Capitão Lerno das Marques. A simulação de evacuação do projeto Brigado Escolar, realizado pela Defesa Civil do Município, tem como objetivo preparar professores, funcionários e alunos para possíveis sinistros que possam acontecer na escola, a fim de prevenir e minimizar os transtornos e riscos para todos. Após o sinal dado pelas professoras indicando que havia um incêndio na escola, as crianças acompanhadas pelos professores se deslocaram juntas e em ordem até fora da escola, onde aguardaram a chegada do caminhão dos bombeiros que fizeram uma breve simulação de combate a incêndio. Logo após, o sargento Gildomar Trevisan, comandante do Corpo de Bombeiros de Capitão, fez uma orientação aos alunos sobre os cuidados e prevenção ao combate a incêndio. Além de uma demonstração dos equipamentos e materiais usados pelos agentes nas ocorrências, a diretora Janete Samuelson destacou o trabalho realizado com os alunos e a importância dessas ações na escola. Duas vezes por ano a gente tem esse treinamento com as crianças, que é da Brigada Escolar, que é prevenção contra incêndio. Tomara Deus que a gente nunca precisa fazer uma coisa assim de realidade de incêndio, mas esse treinamento é extremamente importante porque as crianças elas precisam ter conhecimento de onde são os pontos de encontro numa saída de emergência. A gente tem dois pontos de encontro na escola, então durante o ano já no calendário escolar já é previsto duas datas em que se faz esse treinamento com eles. Claro que durante o ano a gente faz outros treinamentos também, mas com a presença do Corpo de Bombeiros assim já colocado no calendário escolar é duas vezes no ano. E a gente faz esse treinamento de saída nos dois pontos de encontro para que as crianças já estejam familiarizadas caso venha a ocorrer algum problema na escola. Hoje então a presença dos bombeiros foi assim muito, muito boa mesmo. Eles aproveitaram para mostrar para as crianças alguns equipamentos que eles usam em caso de socorro, né? E as crianças ficam maravilhadas, né? E também eles perdem esse medo, eles já sabem exatamente o que fazer, eles já sabem qual é o sinal sonoro que a escola tem em caso de incêndio. Então é de extrema importância mesmo. Agora esse tipo de evento, de treinamento, isso aí com certeza na hora que tiver alguma ocorrência faz toda a diferença. A gente viu aqui que a escola em pouco mais de um minuto conseguiu retirar todos os alunos de dentro da instituição e principalmente todos os professores também estão sabendo desse esquema, desse cronograma, desses pontos de encontro e isso facilita na hora de uma ocorrência. Com certeza. Então a maioria dos nossos funcionários, eles têm já o treinamento de brigadista. Todos eles aqui na escola já têm cada um a sua função em caso de um incêndio. Então cada um já sabe exatamente o que precisa fazer. E isso é de extrema importância. Então por isso que a gente consegue retirar todas as pessoas da escola em um minuto, um pouco mais de um minuto, né? E isso faz toda a diferença se o incêndio fosse real. O sargento Trevisan falou sobre o projeto que está acontecendo em todas as escolas do município. A gente tem um panorama muito bom dessas escolas que a gente está fazendo esse treinamento. Aliás, de todas as escolas que a gente está participando do treinamento. A gente consegue ver uma evolução muito boa na questão da prevenção do acidente ou do incêndio dentro do estabelecimento. Assim como o desenvolvimento das equipes quanto ao primeiro atendimento para um princípio de incêndio. A nossa maior preocupação desde o início da formação do brigadista na escola, que foi um plano do governo estadual nas escolas estaduais, e o bombeiro acabou fazendo aí, junto com a Defesa Civil do Estado, uma extensão para os municípios, para as escolas municipais esse mês. E a gente percebeu realmente que os profissionais que fizeram o curso, que tiveram a parte teórica e a parte prática, estão conseguindo realmente fazer a primeira intervenção, o primeiro atendimento. É isso que a gente trabalha muito. Porque se você deixar um princípio de incêndio e não combatê-lo, até a chegada da viatura, da equipe, isso pode se tornar um incêndio de grande proporção, em que se vai perder parte de uma escola. Então a gente trabalha muito a questão da retirada dos alunos, dos profissionais, enfim, funcionários, todos da escola, para que o primeiro passo seja salvar e guardar as vidas. 100% das pessoas retiradas, a equipe de brigadista possa atuar, então, nesse primeiro trabalho, nessa chegada da equipe do bombeiro. Agora, sargento, a gente está acontecendo nas escolas aqui de Capitão N. das Marques, essa manutenção deste curso de brigadista, quer dizer, um reforço, uma avaliação também do que está acontecendo, pontos que podem ser melhorados, e principalmente está acontecendo uma conversa bem perto das crianças. Os alunos estão participando, vendo os equipamentos dos bombeiros, vendo como que é o trabalho, vendo de perto o trabalho do corpo de bombeiros, e perdendo também esse medo, né, sargento? Isso é uma prática importante também dessas ações. É, a gente sabe que a criança, toda criança é curiosa, ela quer saber, ela quer aprender, ela quer ver coisas diferentes, e a gente tem feito aí já, há algum tempo, esse treinamento de evacuação nas escolas, e a gente simula um combate a incêndio, realmente, porque é a parte que eles gostam de ver, o governo trabalhando, jogando água, enfim, simulando que estivesse combatendo incêndio na escola. E também a gente tem agora essa questão de demonstrar o material que a gente tem para atendimento. Porque é o momento que as crianças começam a perceber todo o material que a gente tem também, a partir dos próximos anos, todo mundo sabe o trabalho do bombeiro, o que é feito, o que não é feito, o que a gente pode fazer, que tipo de atendimento. Então, quanto mais a gente conseguir repassar para a população, e principalmente a questão das crianças, e profissionais ligados a trabalho com pessoas, com crianças, o material que a gente tem, o trabalho que a gente faz, isso acaba, lá na frente, trazendo um benefício para a gente mesmo. Acaba sendo aí um trabalho de prevenção para as futuras gerações aí, que vão saber muita coisa que a gente repassa em relação a alguns acidentes domésticos, ou mesmo a questão de ruas aí, atropelamento, colisões, enfim, tudo mais que a gente consegue passar para eles. E isso vai, com certeza, colher alguns frutos lá na frente. É importante também as crianças já estarem a par desse procedimento, de como que acontece a evacuação, como que o bombeiro vai chegar para combater o incêndio, quem que vai poder usar um instintor de incêndio na hora de um sinistro desse. É importante as crianças estarem cientes também, até para não haver transtornos na hora que aconteceu com o incidente, de repente, nessa agenda. É, alguma mudança que a gente teve aí, nesse ano principalmente, que a gente acabou tendo aí uma pandemia que deu uma parada nesse trabalho, que as escolas acabaram ficando sem aula também, mas uma coisa que a gente tem repassado para os alunos é não ficar aquele negócio de eu sair da sala de aula para ir para um ponto de encontro e cheguei lá, vi o bombeiro jogar água e voltei para a sala. Então, essa maneira de só sair, para que sair, por onde sair, o que fazer, a gente tem batido muito cada vez que vai nas escolas aí. Qual é o motivo que eles estão saindo? Por que estão abandonando a escola naquele momento para aquele ponto de encontro? Exatamente para salvaguardar eles próprios e os demais colegas. Quando a gente coloca para eles que não deve sair correndo, deve sair em fila, andando rápido, então isso evita, e a gente consegue ver pela própria resposta deles, que se eu sair correndo, o meu colega vai cair, vou pisar em cima e ele pode morrer queimado. Então, eles têm consciência de que eles têm que sair do local quando acionados pelos professores, pela direção da escola, enfim. Eles têm um sinal próprio para isso, de incêndio. Não é o mesmo toque comum da escola. Então, quando cada escola optou por um sistema sonoro que eles têm, e quando acionado, todo mundo sabe que é um princípio de incêndio. Às vezes, um simulado, ou, se caso seja real, eles também têm a mesma percepção de sair do local, ir para o ponto de encontro, que é o objetivo. Tirar todo mundo dali, para que depois o pessoal brigadista consiga fazer a intervenção. Essas ações continuam acontecendo aqui em Capitão Nando das Marques, outras escolas também devem receber este treinamento, sujeito? É, as escolas têm que fazer, até por pedido do Núcleo de Educação, dois simulados por ano, um por semestre. E a gente está concluindo agora, nesse período aqui, o segundo simulado do ano. Nós temos ainda mais algumas escolas, a gente fez durante a semana, semana passada também, algumas, mas a ideia é que a gente participe de todas realmente, a gente acaba fazendo um formulário de alguns pontos que a escola precisa, talvez, readequar alguma coisa, ou melhorar, ou, como a gente pôde ver hoje, realmente a escola foi muito bem, quase todos os quesitos que a gente tem do nosso formulário, eles atenderam, então a gente consegue ver essa evolução realmente muito grande dos profissionais das escolas, dos brigadistas, que são formados nas escolas. e aí Obrigado.